Alô galerinha massa, aqui quem fala é Rony Smith, estou passando para convidar todos vocês para o grande passeio entre amigos dia 1º de janeiro de 2018 para a Praia de Cururupi em Ilhéus, organização meu amigo Edmilson e terá show ao vivo com Rony Smith, contamos com a presença de todos vocês.